Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos aprender a fazer um jogo de tabuleiro hoje bem legal? Bom, vou confessar uma coisa pra vocês, eu adoro jogo de tabuleiro, sabe por quê? Dá pra chamar a família toda pra brincar com você, então chama a mamãe, chama o papai, chama a família Quem tá aí com você em casa e vem aprender como fazer esse tabuleiro, ó Esse é o tabuleiro que nós vamos fazer Sabe aquela cartelinha de óculos que a mamãe compra em casa? Então, pede pra guardar uma pra você, pra gente fazer isso aqui, ó, nosso tabuleiro Cinco tampinhas de garrafa, guarda também as tampinhas de garrafa E dois dadinhos daqueles que eu já ensinei a fazer Se você não viu, não aprendeu, volta lá nos vídeos anteriores Tá escrito lá, como fazer um dado de rolinho de papel higiênico Aprende lá como fazer os dadinhos e volta aqui pro nosso tabuleiro, tá bom? Bom, vamos lá E sulfite, pessoal, sulfite, tesoura, cola Ou color set Color set que é, professora? Esse papel colorido aqui Que é o que eu usei pra fazer o nosso tabuleiro Bom, primeiro de tudo, peguei a cartela de ovos Guardei Segunda coisa, vamos recortar seis, ó, seis círculos Professora, como que você fez isso? Eu peguei tampinhas de garrafa, risquei e fui recortando Como mostra aí, ó Bom, depois que eu recortei essas seis São cinco cores diferentes e seis bolinhas Depois que eu fiz isso, eu pego a cola e colo aqui na minha cartela de ovos Como eu mostro pra vocês também aí Feito isso, pessoal Eu peguei as tampinhas de garrafa e fiz roxinho Usei uma caneta, ó, tá vendo? E fiz o roxinho Você pode fazer do jeito que você achar melhor E fiz a faixinha vermelha, ó Pra identificar a linha de chegada E usei dois dadinhos Um para as cores Porque nesse tabuleiro, pessoal A gente vai trabalhar bastante as cores Então eu fiz com as cores que eu recortei E o legal de tudo Como são cinco que eu vou usar aqui São cinco cores e o dado tem seis lados Eu fiz um lado para um desafio Dá uma olhada Que aí eu fiz no outro dadinho Eu escrevi, ó Os desafios, ó Tá escrito aqui, ó Dez pulinhos Dez polichinelos Pular com o pé só Então aqui eu fiz um dadinho de desafio Então é isso, pessoal Esse é o tabuleiro Então, pra utilizar Esses são os jogadores Né? Dá pra jogar até cinco participantes O jogo das... O dado com as cores E o dado com os desafios Gostaram, pessoal? Guardem esses materiais Façam aí na sua casa Clique em gostei Curta, compartilhe Comente Que no próximo vídeo Eu vou ensinar vocês Como jogar esse tabuleiro Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo